Essa arte própria é demais. Olha o que eu descobri aqui. Aquele porta-retrato que tem um imãzinho, aí você põe a foto do namorado, brigou com o namorado, tira aquele, coloca o namorado novo. Brigou com o marido, trocou de marido, você troca. Coloca outro marido aqui. É, você pode, não dá pra trocar de filho. Não dá, mas se você... Se tiver quatro filhos, cada dia eu coloco a foto de um, Margot. Brigou com o filho, põe no outro. Claro, e pronto. Aqui tem de tudo pra você. Com R$19,00 você faz a festa. Olha pra quarto de criança, R$19,00. Eu posso se atrar, que bonitinho. Olha esse de mar aqui, olha pra Natal, não é? Se compra com R$19,00, quatro quadrinhos, tem uma infinidade. Porta-retratos agora pra presentinho barato, de bom gosto pra final de ano. Aqui tem, viu? Tem muito bom gosto realmente. Essa sala que ele tá mostrando aí agora, é uma sala de rústicos, pra sua casa de praia, sua casa de campo, né? Tem pra todos, todos os ambientes da sua casa. Olha essas ânforas, essa linha de quadros clássicos, né? Olha lá, os ímãs de geladeira. Não, são ímãs de porta-retrato. Ó, esse em cima, essas são as molduras, é o maior acervo de molduras do Brasil. Em cima é o The Hug, tem toda a coleção de pôsteres do Romero Brito. As telas, Flávio de Cá. As telas, é o maior acervo de telas do Brasil. Vamos mostrar esse aqui, Marco? Vamos, vai. Ai, que lindo! Nós ensaiamos, né, Jânia? Ó, tá R$ 390,00, ó. Eu tô baixando pra R$ 298,00. R$ 298? Isso, isso você sabe. Pode dividir no cartão, no cheque. Não vai ter desculpa, vai não ter quadro. E endereços da arte própria. Essa loja aqui não fecha nunca. Ela é Rua Turiasu, 1259. E tem na Cardoso de Almeida, 52. A Almeida, Gabriel Monteiro da Silva, 632. Tem um site aí embaixo. E a da Turiasu, repito, não fecha nunca. Telefone! 3864-2971. Só falta você pra tua casa ficar tudo de bom. É isso aí, tudo de bom. É isso aí, tudo de bom.